A criança é muito inteligente, se você reparar uma criança, né, no processo de aprendizagem de alguma habilidade, ela repete, ela repete, ela repete, ela repete, se a gente deixar, né, porque a gente fica falando, não, agora é aqui, ó, não, agora é assim que faz, ó, não, filho, todo atleta sabe disso, que a repetição é importante, mas a gente, nas questões de comportamento, não sei porquê, a gente não quer repetir, a gente não quer ouvir de novo as mesmas coisas, e aí, às vezes, a gente acaba falhando por isso, né, e às vezes já ouviu, mas ainda não tá vivendo aquilo, por isso que eu adoro aquela frase que diz assim, saber e não fazer é ainda não saber. A importância da prática, a importância da repetição, a importância do calo, a importância da entrega, da dedicação, aí sim, você pode falar, por que que lá na vida da Isa funciona? Porque todo mundo vê os que eu posto no Instagram das conquistas, mas não vê os tomos que eu levo nas piruetas que eu tento fazer e não consigo. Obrigado.